É Tena. Ó, gente, anota aí o nome de cada uma, viu? Essa daqui é a peruca Tena. O nome dela é Tena. Olha só que linda, gente. Pra quem gosta de volume, com certeza vai amar essa daqui. Essa daqui é bem volumosa. Os caixinhos bem definidos. Ela é uma peruca tradicional que vem com pente interno. Tem alvo de regulagem também pra você ajustar, tá? Ó, você vai colocar na cabeça e vai dando o seu toque, né? Ela é livre pra você usar o cabelo pra qualquer lado. Lembrando que quanto mais você abrir os caixinhos, mais volumosa ela vai ficar. Porque ela é um blackão mesmo, tá? É fibra premium. E também é modelo novo, tá? A live de hoje somente lançamento e somente fibra, viu? O nome desse modelo aqui é Tena. Peruca tradicional, fibra premium. Nossa, gente, quem gosta de volume? E eu nem tô mexendo muito no cabelo, viu? Você viu que aquela já é volumosa. Imagina abrindo os caixinhos. Ela fica cada vez mais volumosa. E como eu falei, você consegue jogar pro lado que você quiser, tá? Os caixinhos são bem definidos. O cabelo é super macio, tá? E qual que é o valor dessa? Adivinha? Muito barata. R$190,00. Gente, olha só esse cabelão. Bem volumoso, com os caixinhos super definidos, tá? Tena o nome dela. E ela custa somente R$190,00, tá? R$190,00. Peruca tradicional, fibra premium. Tena o nome dela. E logo da. Re a ver. E agora eu te sou. Obrigado.